E aí galera, seja bem-vindo ao canal do O Entusiasta. Hoje nós estamos aqui de vlogão, encontros do Quadrado 011 em Boituva. Tá da hora pra caramba, o cenário é lindo, né? Meu, e o encontro tá show de bola. Já deixa aquele turbo like, compartilha, comenta. Vamos que vamos pra mais um conteúdo gigante. Play! Boa tarde, beleza? Então, eu sou o Agnaldo Gui, organizador aqui dos carros, né? Consegui trazer a galera, eu, mais o meu parceiro Diego e o Anderson que tá andando aí. Essa daqui é a Ana Paula, ela é aqui de Boituva, tá? Então foi a imobiliária Acessa Imóvel que conseguiu organizar o espaço pra gente aqui em tudo. Ela que entrou em contato com o dono aí, com o Léo, né? Ele cedeu espaço, aí fizemos esse esqueminha legal aí. Parabéns pelo evento, cara. Tá, e muito obrigado. Precisa de imóveis? Procura a imobiliária. Acessa a imóvel, por favor. É isso aí. Beleza, gente. Qual o nome dela mesmo? Ana Paula. Ana Paula. Aí, pessoal, quer vir morar em Boituva, Acessa Imóveis e chama a Ana Paula lá. É isso aí. Valeu. A quadrada 011. Olha aí, temo. Saveirinho, top, hein? Que legal, né, meu? GTI, um estilo totalmente diferenciado, tá? Esse GTI. É... Por que entusiasmo? Porque ele trouxe um pouco mais moderno. O som ali, ele tirou, né? Quem tem GTI geralmente não faz isso. Então, ele tirou, mandou um somzão aí atrás, aí, ó. Até o talo. Entendeu? Turbão parece também, ó lá. Futec, ó. Botãozinho do mal. Então, bem diferente, né? Golzinho, ó. Top, hein? Pigo d'água. Receita top, né, meu? Snowflakes, ó. Da hora, hein? Santanal. As golzinhas. Também tá bonito, hein, minha? Essa cor aí é fera, né? Ó o Diego Alemão aqui. Esse é vetão aí. Aí sim, meu. Já tá fazendo a parte de intercooler, radiador. Aí, vou colocar uns três quilinhos só pra andar na pista, só. Vixi, meu. Aí vem, hein? Tem que vir pressão aí, meu. Tá bom, bó. Olha. Tá bonitão de lata, hein, mano? Isso que nem fez colimento nele ainda. Nem com dinheiro, nem com dinheiro. Legal, legal. Agora, deixou o Peugeotzinho encostado. Não, Peugeotzinho é relíquia, pô. O Peugeotzinho faz parte da família. Não pode perder, não. Que motor aqui é esse aí? Esse é o original dele. O original, né? 1.6. A receita básica dele. Aí, ó. Olha aí, que legal, mano. Turbininha pequena, enche rápido a brincadeira. Vixi. 180 é fácil nele. Aí, ó. Vim empurrando as Porsche. Carbradão, raizão. É raiz, pai. Ó, outro chevetão. Cheveteiros estão saindo, hein, mano? Estão tirando os carros da garagem, hein? Golzinho aí, ó. Olha a altura dessa saveira. Louquinho. Olha o verdinho. Tá bonito esse GTR 79, hein? Olha que diferenciado. Polo, zainho, zainho. Polo, cincis, zainho, zainho. Olha aí. Bolzão ali. Show de bola, né? Carburado. Olha o tamanho do filtro de ar aqui, hein? Ele não poupou no filtro, hein, mano? É pra respirar, né? É pra respirar, né? É, ué. É, a P tem que respirar, irmão. É, ué. CHT também. Olha aí, ó. Dois volantes de bola aí, turma. Tá vendendo. Um com detalhe e o outro não. Então, pessoal, vai lá no Facebook, Otávio Adriani. Procura ele, que ele tem dois volantes aí pra vender. Olha aí. Tá top, hein, o GTS dele, hein? Olha. É, o que eu falo. Dono de quadrado, que não tem Pioneer, tá de brincadeira. Olha aí, turma. Ele colocou o controle do som num freio de mão. Show de bola, né, meu? E o Pioneer ali, ó. Você é louco, hein? Pra quem não sabe, um Pioneer tá caro pra caramba desse ano aí. Esse é tocapitas, velho. Tem a disqueteira também. O módulo também. O módulo, o Fossgate. E os alto-falante aqui, o Pioneer aqui, ó. A disqueteira de 12. O Punch de 12. O Punch. Nossa, isso daqui era... Olha, ó. Nossa, top demais, hein? Nossa, top demais, hein? Turma, olha esse Fusca. Que diferenciado. O cara cortou o teto da ranilha de uma rebaixada. E os quatro vidros abaixo. Quatro vidros elétricos. E ele é o famoso Fusca, zoinho, zoião. É, lá. Que da hora. Tem um nome especial ou é Fusca mesmo? É o Fusca normal. O total quer pro rebaixada e a frente é do polo, só. Ah, você não batizou, não trocou o nome dele? Não, o Fusca é Fusca, né? Fusca é Fusca. Se mudar o nome não presta, aí não faz de café. Mexeu na motorização? Motora de combo e injeção já, 1.600. Câmbio caixa 2 do SP2. Normal do resto é tapeçaria, som e... Né? Uma pinturinha bonita. Não, eu comprei na verdade ele semi-pronto já, só com a pintura. O resto fui eu que tudo fez. O meu amigo rebaixou o teto, ele é fundeiro e ele não terminou. Aí encheu o saco dele pra ele vender, eles foram 10 anos o carro parado. Aí comprei e terminei, né? Aí ele mexeu no paralama dianteiro também aqui, ó. Pra poder... Ah, até o estepe é da cor do carro, velho. Aí, turma, quem gosta de um projeto diferenciado, um Fusca diferenciado, Tá vendendo. Tem 32, ele tá pedindo 29. Vídeo elétrico nos 4 vidros. Vídeo elétrico nos 4 vidros, olha aí. Quem vai viajar no Fusca que fala que o vidro não abaixa, que reclame, pau pau pau, olha aí. Passa calor, ó. Olha a interna do Fusca. Como é que abre? Cadê a maçaneta desse carro, ó? Controle. Tudo no controle. Controle, tem outro lugar, se quebrar o controle. Eu fiz na frente lá, você tira aquela partezinha redonda. Então, botãozinho. Tem um puxador, se acabar a bateria. Ah, legal, legal. Isso aí, igual importado, né? É, é, igual. Não fly, faz bem feito, senão você fica a pé, como é que faz, né? É, é. Olha os bancão aí, ó. O painel usando G3. Aí, ó. DVD clombado. Botão no vidro elétrico. Um dadinho na tampa, papinha, vai, ó. Cheio de bola. Olha lá, vou travar lá, vai subir os quatro vidros. Chique, chique, né? Chique no último. Olha aí, turma. Motorzão aí, ó. Aí, chef. Um apêzão. É, bobina individual. Então, da hora, hein? Olha, um raizão aí, turma. O tamanho da turbina. Essa daqui já é turbinone, hein? Aquele raizão, AFP, hein? Isso aí deve ser forjado da AFP. Aquele raizão aí, ó. Deu um belzinho aí? Deu, deu um belzinho do gol do menino aí. Oh, caramba. Estourou aqui, ó. Puta merda, radiadorzinho. Dentuinha, acho que não ligou. Aí, esquentou. Vamos fazer um aqui pra ele sair. Sair do prego. Ainda bem que já anda com o kit, né? É, aí, ó. Tem que ter, né? Tem que ter, o mago. Um... Durepox. Durepox. Que isso aí faz um milagre, né, mano? Tem que ajudar o irmão aqui. Tem que ajudar, tem que ajudar, né, cara? Pra cima. É um ajudando o outro e vamos embora. Outro carburado, hein? Caramba, os turbão carburado estão aparecendo agora as raízes, hein? O tamanho dessa turbina aí? É. Ah, esse é aspiradinho. Um dos diretores aí. Da hora, turbina independente. Esse é injetadão. Tá, turbinona grande. Tá, turbinona grande. Injetado. Da hora, hein? Olha aí, turbinó. O bolzinho é bonitão, hein? Ó, ó, hein? Olha aí, que bonitão. É, gente, bonito, hein, mano? Ó. Legal, né, charmoso os carros, hein, mano? Goiaginha aí também, ó. PBS dourada. Saveiro. Ninguém tapa na cara. Olha. E aqui parece que tem uma história por detrás disso, tá? O pai montou pro filho, né? É do filho, só como o filho ainda não tem habilitação, tá tirando, não sei. Ele tá andando e anda sempre com o filho. Olha ali, sim, no tour, que top, hein? Já viu mais limpo? Paranço, só, é o falo. Difícil, hein? Se achar um bonzinho, você vai pagar 4,4 para mim, não é? Difícil. Presente pra você. Opa, caramba, hein, meu? Olha que presentão, hein, cara? Que placa bonita, hein? 4,11. Meu, show de bola, pô. Brigadão, Diego. Tamo junto, pô. Tamo junto, irmão. Você é nosso amigo e irmão. Olha aí, turma, quem gostou da placa aí, faz parte da família Quadrado 011. Chama o Diego aí, chama os caras no Instagram e aí já garante sua placa aí, que é da hora, hein? O cara é um monstro. Agradecer, entusiasmo, a você e toda a sua família aí pela cobertura, pela atenção e o carinho que você vem dando pra gente aí desde o início. Foi o que fez a primeira cobertura e estão aí no dia a dia com a gente, só tem a agradecer. Tamo aí, irmão. Onde tem quadrado, nós tamo junto. Sucesso. Obrigado, um abraço. Sucesso, turma. Olha aí, novamente, hein? Fiquei contentão com a minha placa e com o meu presente. Da hora pra caramba, ó. Clima hoje não choveu, mas também não fez sol, tá? Esse tempo aí, mas foi show de bola. Os caras é super receptivo. Pode colar, pode chegar, entra no grupo, procura os caras no Instagram. Entra no grupo dos caras aí do Instagram, você vai curtir pra caramba. Tira esse carro da garagem, vai andar um pouco, turma. Que é isso que importa, né? Já se inscreve no canal, compartilha, comenta aí, meu. Já deixa aquele turbo like. Então vamos que vamos pra outros vídeos gigantes. Play!